Sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Naquele momento da palestra do Francisco, ele estava preparado para fazer uma palestra tão espetacular, para falar o que encanta ele, cantava e encanta ele ainda hoje, de uma forma tão espetacular, que a pessoa, uma dona de uma agência de palestrantes, olhou a palestra dele e falou, eu preciso vender esse cara. O Brasil precisa conhecer esse cara. Essa foi a frase da Nath. Eu não vou esquecer nunca. Isso foi tão forte que o próprio Francisco não esqueceu isso nunca.